Tô querendo te beijar No teu beijo me Ela senta travando a buceta Ela é defeita usando a boquinha Ela é defeita usando a boquinha Ela é defeita usando a boquinha Ela joga rapida com força Vamos no avião te falo legal Sou o Calibal, Calibal, Calibal Carrepeito, tabu, dando certo o sábado Sou o Calibal, Calibal, Calibal Carrepeito, tabu, dando certo o sábado Sou o Calibal, Carrepeito, tabu, dando certo o sábado Vem me dando bucetada Vem me dando bucetada Vai cala, vai cala Carca, checa na minha vara Vai cala, vai cala Carca, checa na minha vara Vai cala, vai cala Carca, checa na minha vara Vai cala, vai cala Carca, checa na minha vara Vai cala, vai cala Carca, checa na minha vara Vai cala, vai cala Carca, checa na minha vara E esse é o Bião Rocha hein, oi, só porradão com Deus DJ, DJ Braga Oi, oi, só porradão com Deus É o Mandelão 011, pode soltar o Mandel Ela senta travando a buceta, ela é defeita usando a boquinha Ela é defeita usando a boquinha Ela é defeita usando a boquinha, boquinha, boquinha Ela joga rabida com força, bombando aviante, falo legal Sou o Caliban, 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 com arrebento, tá bundando sexo, não Sou o Caliban, Caliban, com arrebento, tá bundando sexo, não Vem me dando bucetada, vem me dando bucetada, vai cala, vai cala E esse é o Bião Rocha hein, oi, só porradão com Deus DJ Braga Oi, oi, só porradão com Deus